em Corinthians ainda, mas qual que é a sua programação agora aqui no Brasil? Fica aqui no Rio, vai pra São Paulo, como é que tá tudo isso aí? E novamente, seja bem-vindo, espero que tenha mais sucesso ainda na sua carreira. Obrigado, obrigado pelo carinho aí. Mas eu vou sentar agora com o pessoal do escritório, tá aqui o meu empresário Renato, o pessoal do escritório lá, pra gente poder ver as possibilidades e, quem sabe, dê tudo certo aí, até o final de semana tá podendo já anunciar aí. Mas não tem nada certo com ninguém. Vou conversar com o pessoal agora pra poder saber melhor.